E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando, estamos de volta aí com The Witcher 3. Agora pessoal, a gente vai cavalgar até o ponto amarelo e lá a gente vai ter uma missão aí. Então, a gente acabou de sair do bar, deixamos o nosso companheiro ali e vamos fazer essa missão aqui sozinho. Aparentemente aqui temos alguns inimigos aqui, eu acredito que é um globo, vamos acabar com eles aqui. Tivei um poder de escudo para nos proteger aí, vamos matar, aqui deve ser o macho alfa né, o grupo aqui da Matilha, vamos ativar de novo. Vamos pegar um espaço, o nosso escudo já acabou. Opa, explodiu aqui o negócio. Vamos coletar alguns itens aqui nos corpos do lobo. Muito bom quando a gente vê esse tipo de cena aqui, a gente parar para colher alguns itens aqui. Vamos usar aqui a visão de bruxo, aparentemente não tem mais nada aqui para a gente coletar não. Estamos chegando no local. Eu costumo andar sempre que a espada guardada, assim que a gente chega em algum lugar que é risco, o nosso personagem ele já saca a espada certa né, lembrando só que ele está com duas espadas, uma de prata para matar monstros e outra normal aí. Acampamento militar, moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. E eu tenho cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio, eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sargon leve estará torre. Virei direita depois do portão. Acho que seu capitão tem trabalho para mim, não é? Esse é o exército nórdico. Não existe, acho. Para a torre. Coltais Griffin, essa anval. A eptorpe? Nem, a eptraede. Vamos coletar algumas coisas aqui, algumas ervas, algumas plantas aí para a gente poder fazer algo mais lá na frente né. Vamos parar aqui. Senha? Não conheço. Então dando uma voltinha, hein? Contando as espadas do imperador para cair do sono. Bem, no exército temos um lugar para andarir os curiosos. A forca. E contra mestres de cabeçadora. Eles têm um lugar? Hehehehe. Você é claramente habilidoso em provocar. E em pechinchar? Tem um jeitinho com isso também? E mostra o que tem. E mostra o que tem. Eu acredito que o dinheiro não vai dar. Aí. Não dê né. Vamos ver aqui. Que a gente pode conseguir aqui. E aí Amém. Bom, vou sair aqui rápido, porque tem muita cutscene no jogo aí e fica sem conteúdo. Depois a gente entra de novo aí. Muita Selemins! Eu teria mais, senhor, mas nossos rapazes, quer dizer, os Temerianos, levaram de nós mais cedo e… Você dará trinta e será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Muito perspicaz da sua parte. Geralt de Rivia, bruxo. Um Vartger. Isso explica porque não ouviu seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Wengerberg. Pra onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou pra fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área. Mate-o. E aí eu verei o que posso fazer. Bom, aceitamos aí o serviço. A gente sabe que a gente não faz muito serviço aí sem receber algo em troca. A gente tem que fazer missão aí pra poder pegar dinheiro e comprar armamento e outras coisas aí. O grifo se tornou ousado. Ataca as vilas e campos na estrada principal. O que significa que ele abandonou seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha. Julgo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Vou precisar de iscas. Uma erva específica. Cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 km de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Preciso de mais informações sobre esse grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo, mas um pouco estranho. Tomira e Mislav. Obrigado. Tomira e Mislav. Bom, isso aí. Agora vamos atrás aí do caçador. Ele provavelmente deve saber o local aí do grifo. Onde o grifo se encontra. Pra gente tá matando ele aí. No mapa ele já mostra o pontinho amarelo ali. Dois lugares aí que a gente tem que ir. A gente tem que ir atrás do caçador. E falar em algum ponto lá sobre essa erva que a gente precisa procurar. Essa planta aí que a gente precisa. Eu vou primeiro no caçador. Pra gente já coletar as informações do grifo aí. Cadê meu cavalo? Eu achei aqui. Esse é o carpeado aí. Nosso cavalo aí. Eu não gosto de fazer viagem rápida no jogo. O que é bom a gente mostrar aí o jogo né. A gente ver os lugares. E a gente perde muita missão aí. De repente tem alguma missão secundária aí. A gente pode estar realizando aí. Ei! Ajude um amigo viagante! A praga! Eu vou cortar caminho aqui. Sempre que a gente anda aí pelas estradas aí. Algumas pessoas aí nos ofendem né. Bruxos. Chamam a gente de aberração, maldito. Por aí vai. Mas isso é normal aqui no jogo. Então chegamos aí. Caçar. Deve ter saído pra caçar. A trilha está fresca. Mislav acabou de sair de casa. Usamos o sentido de bruxo. Agora a gente vai procurar ele aí. Muito legal isso aqui né pessoal. Da gente poder encontrar ele aí pelas pegadas aí. Por esse sentido aqui. Então é esse aqui. Agora vamos falar com ele. Shhh. Ouviu isso? Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Estou caçando. Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo? O matador de monstros. De quem estão falando na vila. Ah. Eu te mostro, claro. A roupa do nosso personagem é muito louca né. A roupa que chama bastante atenção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começou. Um soldado marchando pode parar para estuprar uma mulher. Estrangulá-la. Matar seu homem por diversão. Até mesmo trucidar uma vaca. Mas um cachorro. Um chute. E nada mais. Esse aqui no sentido bruxo. Geralmente mostra a posição dele. E são madros. Com tripas presas na espinha. Cobertos de sarnas. Mas não morrem. Porque são espertos. Mais ainda do que raposas. E odeiam muitos homens. Agora a gente vai ajudar ele. A caçar. Esses cachorros aí. Tarde demais. Atacou o outro. Pode ver que a hora que eu chegar no lugar ele tira a espada. Já sacamos aí. Estamos usando o escudo protetor. Olha que feio esse cachorro aqui. Esse pão de mapo. Vamos matar eles aqui. Coletar alguns itens aí. Coletar alguns itens aí. Nós servimos na mansão do senhor juntos. Onde o exército negro está acampado agora. Ele era ajudante no estábulo. E eu era o caçador do senhor. Mas isso foi antes. Bem. Muito tempo atrás. O kit do colecionador pessoal. Vem esse colar aí. Do nosso personagem. Muito legal. O que não é legal é o valor desse kit aí do colecionador aqui. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Se eu tivesse com certeza eu compraria. Para isso. Para isso. Para enfeitar aí mesmo. Um lugar que eu queira. Que esse. 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 Esse kit de colecionador fique. Foi aqui. Chegamos ao lugar. Um estava aqui perto do topo. Sem cabeça. Um outro preso num galho. As tripas espalhadas. Se esticando para. Cuide de você mesmo agora. Ficarei bem. Não é o primeiro grifo que enfrento. Também é bem possível que não seja o último. Espero que tenha razão. Tenha uma boa caçada. É isso aí. Agora vamos investigar aqui. O que aconteceu. O chão está preto. Saturado com sangue. O povo de Nilfgaard estava comemorando. O grifo interrompeu eles. Mais profundo com armaduras pesadas. Vocês podem ouvir aí. E ver. No sentido bruxo. Parece que tem uma matilha aqui de lobo. Aqui perto. Bom. O nosso personagem ele sempre levanta a espada aí. Assim que ele se aproxima. Não vou nem tirar a espada. não vou procurar os lobos quero ir rápido para a missão, para a gente ter mais conteúdo no game player esse jogo é um jogo que tem muito cutscene então as vezes acaba perdendo um pouco da jogabilidade do jogo a gente andando, procurando os lugares que a gente tem que ir porque quando chega no cutscene o menor cutscene é de 2 minutos lembrando que eu estou fazendo esse game player em cima do console, Xbox One e o console tem uma limitação, eu faço os game player a cada 5 em 5 e 5 minutos e eu já tentei produzir algum vídeo aqui com mais de 30 minutos ele não faz ele não consegue eu procuro fazer vídeos até 28 minutos porque ainda tem o áudio isso dificulta bastante na hora de editar o vídeo pelo upload de estúdio a gente grava pelo DDR jogos do Xbox One e depois eu faço a montagem no upload de estúdio então eles poderiam abrir uma atualização para que a gente conseguisse um tempo maior para gravar esses jogos poderia manter os 30 minutos ter um game player mais de 30 minutos fica muito difícil aí né de acompanhar fêmea as larvas nos ferimentos dela já nasceram já está morta há pelo menos uma semana o outro grifo deve ser macho a ponta do bico está gasta camadas de pelos cinzas 10, 12 anos de idade 10, 12 anos de idade grifos formam casais para o resto da vida quando são jovens o macho deve ter a mesma idade corpo robusto juba densa um grifo real explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro depois começou a rondar a área bom, conseguimos alguns pontos aqui temos as informações aí necessárias para a gente preparar alguma coisa aí para capturar esse grife deixa eu ver o que é isso aqui depois a gente vai poder escolher algum item aqui né a gente subiu de nível fomos para o nível 2 e surgiu algo aí no personagem habilidade personagem eu ainda não mexi eu não sei mexer aqui ainda eu vou depois entrar aqui com mais calma para mim entender um pouco sobre essas habilidades eu vou para o jogo peraí deixa eu ver um negócio aqui é melhor para o jogo porque se não fica sem conteúdo é o gameplay chamar o carpeado eu gosto de cortar caminho aqui pelo meio sem ser nas estradas porque a gente vê bastante monstro aí a gente pode estar lutando aí uma matilha de lobo chegamos aqui no outro ponto onde a gente pode conseguir algumas ervas aí hora ruim nem tanto me parece a erva de picão é a flor vermelha ora ora alguém versado em ervas provavelmente nem tanto mas eu sei um pouco por exemplo que erva de picão é venenosa em doses grandes doses pequenas aliviam a dor e trazem sonhos agradáveis é tudo o que eu espero fazer por ela o grifo fez isso com ela com a lena sim atacou ela de noite ela estava andando pela floresta de noite pela floresta em tempos de guerra se encontrando com um garoto os jovens você sabe fazendo tolices pelo amor os ferimentos estão curando mas ela vai morrer o sangue está acumulando em seu crânio não há nada que minhas poções possam fazer para ajudar eu acho que a gente poderia ajudar aqui eu poderia tentar ajudá-la com uma das minhas poções andorinha pode curar hemorragias internas mas poções de bruxos não são para humanos ela vai morrer mesmo assim sim uma morte calma aliviada pelas suas misturas se eu der andorinha para ela e algo der errado a vila inteira vai ouvir seus gritos eu entendo faça como quiser bom não apareceu opção aqui de novo para a gente ajudar no fundo do rio onde o canal é mais largo mas você sabe que é assim que tirar da água vai feder pior que uma carcaça de uma semana estou contando com isso estou caçando o grifo pelo jeito a essa erva e essa planta ela fica dentro do rio a vila toda teve que juntar dinheiro para contratar um bruxo agora quem pode arcar com a recompensa na cabeça de um grifo capitão Peter Sarr e uns outros nomes que esqueci ah bom saber que os cavaleiros negros estão se preocupando com o nosso bem-estar duvido que o imperador Emir se preocupa com vocês mas esse capitão pode se preocupar parece ser um homem decente realmente esse capitão aí me pareceu uma pessoa diferente aí bem humilde aí e a favor aí dos trabalhadores aí dos camponeses aí no jogo bom nosso personagem quem deu uma pesquisada aí sobre o jogo do The Witcher 3 é um personagem mulherengo né a gente no longo aí no decorrer dos gameplay a gente vai ver muita ele cantar muita mulher ele poder sair com muita mulher aí no jogo aí pelo jeito aí ele já já deixou alguma coisa aí no ar aí com essa com essa moça aí só tem bastante plantas aqui eu vou coletar algumas coisas a gente nunca sabe se vai precisar né vamos aproveitar aqui eu acredito que a gente vai voltar aqui mais vezes aí vamos lá ela passou a informação onde a gente pode encontrar vou cortar a caminha por aqui o ponto foi lá pra trás pelo jeito não é aqui cara aí pessoal acho que eu passei aqui do lugar aqui onde ela nos indicou bom desde já eu gostaria de agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí não se esqueça de deixar seu joinha nos vídeos isso é muito importante ajuda bastante o canal se inscreva no canal aquele que não é inscrito e até o próximo gameplay pessoal eu vou ficando por aí por aqui até mais falou fui tchau tchau